A grande autonomia do professor, além daquela que tem a sala de aula, é o poder que ele tem de passar por dentro da chuva destes órgãos públicos. E depois, desculpe-se, primeiro com o conjunto de turco, com o conjunto de buracos, que tem o sistema, que tem o que deve estar claro, e com ações dignas para o tomado de um conjunto. Quando o tomado de um conjunto, muitas vezes, foi dentro do seu pai.